Eu sei das dores Que o teu povo aguenta Sei muito bem quais os teus sentimentos Ir ao povo é preciso ir ao povo Ser gentil com o povo de Deus Se preciso chorar com o povo Marchar com o povo A caminho do reino dos céus Ir ao povo é preciso ir ao povo Defender o teu povo, Senhor Se preciso ensinar o teu povo A buscar seus direitos E ensinar que és um libertador Eu sei das dores que o teu povo enfrenta E sei também qual o teu pensamento Diante das dores que o teu povo aguenta Sei muito bem quais os teus sentimentos Ir ao povo é preciso ir ao povo Ser gentil com o povo de Deus Se preciso chorar com o povo Marchar com o povo A caminho do reino dos céus 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 Entre a house A caminho do reino dos céus A caminho do reino dos céus Tchau.